Eu posso armar-me em uma chão, encher o peito e dar uma de mão Mas quando tu me tocas, eu viro um damo babão Nossa, tu és o meu avião e o destino, louces loucuras Teu beijo sabor a bombom, recheado com teu batom Não faz pedir, eu quero beijo As palavras que por vezes dizes com o teu olhar São as que mais alto ouço e as que mais mandam E se te amar faz mão, então sou moribundo É melhor preparar o caixão Pois é bem forte essa paixão, algo sensual Que me põe no outro mundo Hoje eu decidi e vou confessar Baby, eu estou a amar És um quadro pintado a pincel O teu preço é amor e não papel Nos damos bem na hora de apagar o fogo O teu sorriso é mais doce que mel Sei que às vezes me deixas a flor da pele Mas sabe bem, o nosso vai e vem Sinto e me sinto como um cão sem dono Então fica aqui, me agarra assim Pequeno eu sou, tudo pra ti Estou desviado no teu carinho Eu estou viciado neste teu jeitinho De fazer amor Se te amar faz mão É melhor preparar o caixão Pois é bem forte essa paixão, algo sensual Como a põe no outro mundo Hoje eu decidi e vou confessar Baby, eu estou a amar Tu conheces? Aí tem uma passagem Se depender de mim Tu vais ser a mulher Com quem eu vou ficar Com quem eu vou casar Com quem eu vou casar Se depender de mim Tu vais ser sempre a Minha pequena A minha bebê Minha bebê Vai ser a minha bebê A minha bebê Vai ser a minha bebê Vai ser a minha bebê Pois se te amar faz mão Então sou amor imundo É melhor preparar o caixão Pois é bem forte essa paixão, algo sensual Que me põe no outro mundo Pois é bem forte essa paixão Mas eu decidi e vou confessar Baby, eu estou a amar Ah, 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 ah